Olá pessoal do Foca na Cultura, eu estou no Museu de Belas Artes. Agora eu vou mostrar para vocês essas obras feitas em gesso que estão aqui. Eu já botei disponível ao vivo no Facebook e agora eu vou botar no canal. Então, essas obras maravilhosas aqui que eu estou mostrando hoje para vocês, nessa sala divina, fica no Museu da República do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo essa pequena tomada para vocês aqui, para vocês apreciarem essas obras e virem para cá visitar. É muito lindo tudo isso aqui. Eu já passei por aqui bastante, já olhei tudo, são várias salas. Eu sei que ainda vai faltar sala para eu visitar, porque uma visita só não é suficiente. Vou ter que vir aqui novamente para visitar o restante das outras salas. Essas obras aqui são importantes para a cidade, são coleções históricas. E essa obra aqui é feita por causa da facilidade de manuseio. E as outras qualidades dela é porque ela é feita de gesso. É rara, né, essas esculturas aqui. Algumas são presentes de D. Pedro, né, e outras foram adquiridas do Museu de Louvre, da França. Essas obras têm algumas moldagens de obras aqui, tipo de Aleijadinho. E a reserva técnica que é datada de 1940 a 1960. Esse conjunto também tem muitos aqui que foram comprados do professor da Academia Imperial de Berazac, Marques Ferre, em 1877. Eu estou adorando isso aqui, né, amo obra de arte, amo quadros. Eu estou aqui no meu mundo, né, o lugar que eu gosto de ficar, que eu gosto de visitar. Então é muito legal para mim. Tá, está aqui. Entra em tanta beleza. É muita beleza isso aqui. É muito lindo visitar esse lugar aqui. E você poder conviver um pouco, né, respirar um pouco disso aqui. Né? Então, eu já estou indo embora. Então, isso que é isso aqui para vocês. Um beijo para o canal Pocanacultura.